Ao mesmo tempo que faço um apelo como presidente do Senado para que haja o apoiamento devido à reforma tributária, devo também fazer um compromisso, como presidente do Senado, mas em instantes não mais serei, a partir de 31 de janeiro, mas um compromisso da política que ouso fazer em nome do Congresso Nacional. Ao termos uma reforma tributária concebida no Brasil, aprovada como regime constitucional, regulamentada por uma lei complementar que, ora, se avizinha, deve-se ter um compromisso de ir na outra ponta, como uma face da mesma moeda, uma outra face dessa mesma moeda, a responsabilidade da qualificação do gasto público fruto daquela arrecadação. É importante nós termos um marco legal definido de combate a desperdício, a privilégios, a super salários, qualificando o gasto público com uso de tecnologia, de inovação, de ciência, com a participação da sociedade com o máximo de transparência possível. Portanto, essa outra ponta da qualificação do gasto público há de ser um compromisso do Congresso Nacional, que será, depois de desencumbido da reforma tributária, será o grande desafio que a política terá no Brasil, porque isso já é dito aos quatro cantos, que a responsabilidade fiscal, que o controle de gastos, que o gasto com excelência e qualidade é algo essencial para o Brasil se desenvolver, para manter os números que tem hoje de controle de inflação, de valorização de sua moeda, de projeção de crescimento, de reservas cambiais qualificadas, de balanças comerciais positivas. Nós precisamos ter esse enfrentamento a essa discussão sobre tamanho do Estado brasileiro, que isso não signifique se contaminar os sistemas de proteção ambiental e os sistemas de proteção social que o Brasil dispõe e precisa mantê-los. No tocante ao sistema de proteção ambiental, repito, nós temos leis ambientais no Brasil, que são leis modernas, inteligentes, que vêm sendo aprimoradas com projetos como o do hidrogênio verde, do mercado de crédito de carbono, do programa de transição energética. Recentemente, nós votamos o projeto de combustível do futuro, aqui já dito. Ou seja, vários marcos legislativos modernos justamente para esse sistema de proteção ambiental. E que não significa que o sistema de proteção ambiental é uma trava para o desenvolvimento do Brasil. A mesma obviedade que nós temos de rechaçar o desmatamento na Amazônia, os incêndios no Pantanal, essa mesma obviedade é a obviedade que o Brasil não pode deixar de explorar as suas riquezas. Que o petróleo da margem equatorial lá no Estado do Amapá precisa ser produzido. Que as reservas minerais que Minas Gerais tem precisam ser produzidas com sustentabilidade porque aquilo é riqueza para o povo que ali está. Que o nosso agronegócio seja estimulado e não obstado, por regras como essa da União Europeia, de não se adquirir produtos fruto de área de supressão vegetal. Que se proíba de áreas de desmatamento ilegal, mas não de supressão vegetal, porque o nosso agronegócio precisa ser estimulado porque há um problema de segurança ambiental, de alimentar, que não é só do Brasil, é do mundo e que o Brasil cumpre esse papel. Por isso, a sensatez que invoquei instantes atrás é a sensatez que faz compatibilizar o desenvolvimento e a geração de riquezas no Brasil com os aspectos do ISD, de proteção ambiental e de proteção social. E sobre a proteção social, algo absolutamente relevante. Num país decente e civilizado, é preciso combater desigualdades e cuidar daquilo que é emergencial, que é a fome e a miséria do seu povo. O Brasil ainda tem o problema da fome e da miséria, por isso o programa social é absolutamente indispensável. não queiramos criminalizá-lo ou fazer alguma apologia de que isso é geração de pessoas desocupadas, absolutamente não. São pessoas vulneráveis que precisam da assistência do Estado. Óbvio que esses programas podem passar por revisitações que envolvam a correção de disfunções, o combate à fraude e acolher realmente quem precisa. E uma ideia que considero absolutamente essencial para o Brasil é que esses programas sociais eventualmente possam ser coabitados com a possibilidade daqueles que são dele beneficiários terem a carteira assinada ou poderem empreender. No momento que nós tivermos essa coabitação daquele que recebe um programa social com a possibilidade de ele ter uma carteira assinada sem abrir mão e sem perder o benefício, isso vai ser um estímulo para que daqui a alguns anos, eventualmente, nós diminuamos a intensidade e a necessidade de pessoas dependentes do programa social. Portanto, com inteligência, com criatividade, com respeito ao diálogo, com respeito às divergências, nós temos um belo futuro pela frente de proteção social adequada, de proteção ambiental adequada, sem descuidarmos do desenvolvimento sustentável. Por quê? O pressuposto do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social é o desenvolvimento econômico. Um país pobre não consegue fazer frente às suas dificuldades, às suas vulnerabilidades. Um país que gera riqueza, que tem melhores condições de poder atender isso, é o país que conseguirá cumprir e resolver os seus problemas e suas mazelas.